Sejam bem-vindos ao meu canal, hoje eu vou ensinar para vocês pessoal uma receita deliciosa de bolo de mandioca que é bem fácil de fazer, é no liquidificador e o diferencial dele é você colocar o que? Em vez da margarina você coloca manteiga, ok? Mas antes de eu iniciar a receita, vou no canal da nossa amiga Gilvaneide, a menina que grava de tudo está bem aqui pessoal, em cima aqui, lá tem dicas de culinárias, culinárias deliciosas pessoal, receitas deliciosas de culinária receita para pele, receita para o cabelo, enfim, ela grava de tudo mesmo, está bem aqui e vão lá e se divirtam no canal dela que é muito bom pessoal, vocês vão gostar, está bem aqui em cima Então vamos à receita pessoal, do nosso bolo de mandioca, pessoal esse bolo fica uma delícia, façam aí que vocês vão aprovar vocês vão precisar de um quilo de mandioca picada pessoal, aí vocês vão colocando no liquidificador aos poucos eu vou bater isso aqui, né, eu piquei a mandioca, é um quilo pessoal, não pode ser pouca mandioca não, porque para ficar um bolo bem bonito, né, aí vocês vão colocando, vocês vão acrescentando seis copos americanos de leite vão acrescentando o leite, você coloca o ovo, né, são quatro ovos, eu vou batendo aqui aos poucos e duas xícaras de açúcar, ou o tanto que você quiser, né, uns gostam de mais doce, outros gostam de menos doce eu coloquei duas xícaras de açúcar pequena, aí eu vou bater pessoal, essa quantidade que eu coloquei no liquidificador e vou colocando numa panela vou batendo, esse bolo pessoal é um bolo delicioso aí você vai colocando, se tiver algum pedacinho de mandioca você retira e coloca de novo para bater aí você vai colocar de novo até terminar pessoal, o segredo desse bolo é você colocar, em vez da margarina você colocar seis colheres de sopa de manteiga, tá, para ficar o bolo delicioso e vão quatro ovos também pessoal, vocês vão batendo e colocando os ovos, né, nas quantidades separadas que você vai colocando no liquidificador eu coloquei seis colheres de manteiga, né, já coloquei o açúcar, né e você vai colocando o leite, são seis copos de leite e vai colocando os ovos, até dar a quantidade de quatro ovos e vai continuar batendo esse bolo, ele substitui até uma janta pessoal, porque é muito gostoso mesmo muito saboroso pode fazer aí que eu aprovo aí você vai batendo, continua colocando o leite são seis copos de leite, de copos americanos de leite distribuído aí na mandioca que você está batendo aos poucos, ok agora que eu acrescentei pessoal, o açúcar, né então são os dois copos de açúcar e a manteiga, né que são seis colheres de sopa de manteiga não coloque margarina pessoal, fica mais gostoso com a manteiga dá um sabor delicioso no bolo é o segredo do bolo, a manteiga você vai batendo e coloca nessa vasilha você coloca nessa eu coloquei numa panela coloquei todos os a mandioca que eu bati no liquidificador e agora nós vamos acrescentar uma colher cheia de sopa de fermento vamos mexer com uma colher, né eu estou mexendo com uma colher de pau aqui pode mexer bem pessoal você unta a forma com margarina esse bolo pessoal, como ele é um bolo que ele ele fica bem é volumoso na na assadeira na assadeira você deixa uma hora e e dez minutos, tá você vai colocando o garfo pra ver se o seu bolo tá bom pra ver se tá assado é um bolo que vocês não vão se arrepender de fazer pessoal realmente é um bolo delicioso fica muito fofinho a massa muito saboroso vamos 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 vamos